Música Bem-vindos, esta é a quarta e última parte da Praça da Alegria. Já estamos no nosso espaço de culinária, hoje com uma receita muito, muito saudável. Vamos falar de cozinha macrobiótica. Conosco está a Isilda Abreu, que é chefe no Suribachi. Olá, Isilda, bom dia. Olá, bom dia. Vamos adiantar desde já a lista de ingredientes e já falamos sobre aquilo que vai confeccionar. Sim, sim, pode ser? Sim, sim, pode. Mas já ouvi dizer que é muito saudável. É, sim. Será, então, um mix de proteínas vegetais com algas e legumes. Leguminosas, aliás. Salivei um bocadinho, porque hoje olhei para os ingredientes e gosto de tudo. Feijão seco, alga com kombu, azeite, cebola, cinco dentes de alho, raiz de curcuma, gengibre. Mas temos mais, temos mais. Cogumelos ou outra proteína vegetal à sua escolha, folhas de louro, paprika, Jorge, temos paprika. Não temos, Sônia, temos paprika. Guminhos, vegetais, que neste caso vão ser os grelos, sal e pimenta quanto baste. Pode ser. E agora sim, e agora às mãos da Isilda. Já pode começar? Já, com certeza. Isilda, há alguma coisa que já traga meio adiantada? Já tenho o feijão cozido, depois é só pôr as coisas lá dentro, para panela. Muito bem, muito bem. E portanto, temos aqui todos os ingredientes que precisamos para uma alimentação equilibrada. Sim, sim, sim. E também... Eu tento por uma alimentação equilibrada, desculpa-me ter o pedaço. Era o que eu ia... Peço desculpa, Sônia. Não, estás desculpado. E ia-lhe perguntar se realmente também é adepta na sua vida da macrobiótica. Sim, sim, sim. Eu já trabalho há 35 anos lá e faço esta alimentação. E que no seu entender é saudável. É saudável, sim, senhora. E o que é que se sente diferente? Sinto-me saudável, é raro ir ao médico, está doente, está doente. Medicamentos nem deles. Medicamentos nada, medicamentos nenhums. Está tudo na alimentação, não é? É, tudo na alimentação. Bom, e também não temos assim ingredientes tão diferentes do que estamos habituados, não é? Sim, sim, sim. Quando é pegar aquilo que a natureza nos dá. Sim, sim, sim. Cebola bem picadinha. Picadinha. O que é que vai fazer essa cebola agora? Vou pôr ali no teixo a salar um bocadinho. Muito bem, é um refogado. É. Com azeite. Com azeite. Com azeite comum. Com o meu, com o meu. Ai, o rumo meu, que é só o melhor do mundo. E que é português, claro. Ora bem, este é um dos pratos que normalmente faz no suribachi, não é? Sim, sim, sim. Mas, entretanto, suribachi já é muito mais que um restaurante. Ui, sabe. É também uma loja. É uma loja de produtos. Ora, daí passarmos à loja aqui, não é? Não é a loja do mestre André, mas sim da Luísa Barbosa. Ô, Luísa. Vamos ver o que é que há na loja. Isto inicia-se em 1976, portanto, eu duvido muito que fosse viva nas alturas. Não, não. Não era, pois não. Não era. Eu agora trabalho no suribachi, mas... Conheço a história? Sim, conheço a história. Para contextualizar um bocadinho, uma das fundadoras do suribachi tinha uma doença física grave e foi acompanhada por uma médica na medicina convencional, de nome de Francisca Soutelo. E ela acompanhou esta cura de uma das fundadoras do suribachi, que ela, apesar de estar na medicina convencional, ela procurou uma alimentação mais equilibrada na área da macrobiótica. Ok. E esta médica, ao ver os resultados que ela teve na alimentação, insistiu que tens que abrir um espaço, tens que abrir uma escola para partilhar esses conhecimentos. E no início o suribachi começou apenas com uma escola de conhecimentos para partilhar este tipo de dieta e estilo de vida. E depois a afluência foi tão grande que as pessoas começaram a pedir. Vamos por partes, o que é uma dieta macrobiótica. O que é que a devolvemos, não é? Para nós percebermos. Nós temos vários produtos que usam. Sim. Temos a importância muito dos cereais integrais, porque, por exemplo, se plantarmos um grão de arroz branco, ele vai apetrecer. Mas se plantarmos um grão de arroz integral, ele germina. E é uma ideia muito bonita de vermos a alimentação. Sim. Pois também temos muito o uso das algas, que a Isilda também vai usar no feijão. Por exemplo, esta alga com buco, que a Isilda vai usar na receita, vai acelerar o processo de cozidura do feijão. Mas também vai dar muitos sais minerais, que a alga vem do mar, traz esses sais minerais do mar e enriquece a receita. É uma origem dos vossos produtos. Vai facilitar também a digestão do feijão? A digestão e também a flatulência, porque já não há desculpas para comer feijão, é só juntar algo. Vocês tentam garantir a origem do produto, não é? Para que seja uma origem controlada. Sim, sim. Que seja tudo biológico, de preferência. E tal como o gengibre, a curcuma, o shiitake, tudo com origem biológica. Carne? Carne na macrobiótica não é proibida, mas evita-se. Peixe? Também se evita. Também se evita. Ovos? Ovos, claro. Ovos, se for de origem biológica, sim. Leite? Leite não. Porquê? Tenta-se dar prioridade a bebidas vegetais. Tudo o que vem da natureza e com respeito à natureza. Portanto, bebidas de aveia, de arroz, de amêndoa, por aí, não é? Sim, sim. Bebidas vegetais, não é? Exatamente. Bom, aqui estão uma série de produtos, uns transformados, outros ainda no seu modo original. Claro. Já falou no gengibre. Sim, isto que algumas pessoas veem em pó. Sim, a raiz. A partir daqui? A partir desta raiz. Excelente para a humanidade, estimulante, circulação sanguínea. Depois temos a cúrcuma. A maior parte nós não vemos natural, mas ela... Parece uma cenourinha. Parece uma cenourinha, com cheiro parecido com a outra leite. Também existe em pó, não é? Também existe em pó. Sim, também, se não tiverem em casa, também podem usar em pó. Sim, também. Cogumelos? Cogumelos, shiitake, muito anticancerígenas, com muito cálcio e fibras. Os queijos são... São vegetais. São vegetais. Leite vegetal, não é? Sim, leite vegetal. Chamado de leite vegetal. De amêndoas, de cajul. Depois podem provar. Obrigado. Depois temos aqui já produtos feitos lá por vós. Sim, lá está o Suribashi. Não é só restaurante. Tem a loja, produtos naturais, suplementos alimentares. Temos também workshops. E depois também temos a parte da confeitaria vegana e sem açúcar. Temos os adesantes, da gava e tudo mais. E depois a padaria também. Sim, é que tem muita procura. Sim, sim. Nós trabalhámos com massa-mãe e fermentação natural. Sim, sim. E isso tem muita procura nas pessoas. Há muitas pessoas que até gostavam de experimentar, mas que acham os produtos caros. Sim. Como é que responde ou que argumentos usa para tentar mover as pessoas a fazer este investimento na alimentação? O que é que lhes diz? Eu acho que é uma questão também de amor próprio, não é? De amor próprio por nós e pela natureza e pelo que nos rodeia, não é? Nós podemos, por exemplo, comprar um quilo de arroz normal e basicamente aquilo, como é lavado e tem imensos processos, não nos vai enriquecer muito. Ou podemos investir um bocadinho mais dinheiro e ter mais saúde e mais benefícios. Porque depois não vamos gastar em saúde, não é? Exatamente. Ou pelo menos para a ter. Não vamos eliminar a medicina convencional, mas é algo que ajuda para não... Para complementar, não é? Para complementar. Para complementar a medicina tradicional. Deixa-me perguntar-lhe, vocês também tiveram que se adaptar a esta realidade do confinamento? Sim, sim. Fazem entregas? De momento estamos em serviço de takeaway. Sim, takeaway. E a vossa loja também faz entregas dos vossos produtos? Sim, sim. A loja está aberta porque comemos mercearia, também temos frescos biológicos, legumes biológicos. Portanto, essa parte está aberta? Está aberta porque funciona como mercearia. Ok. Parte da restauração e confeitaria é por encomendas e takeaway. Certo. Antes de voltarmos à receita, diga-me só, onde fica exatamente? Na Rua do Bom Fim, 134. Porto. Porto. Em serviço de takeaway e trata-se do primeiro restaurante macrobiótico na cidade do Porto. É, portanto, o mais antigo. Continua, neste momento não, tem as portas fechadas, mas tem o seu serviço de takeaway assegurado. E a Isilda está aqui em alta velocidade para concluir a receita. O que é que fez, entretanto, Isilda? Eu já pus os ingredientes todos e agora vou para a alga, agora ali. Já está cozidinha a alga, agora é só para lá. Portanto, é misturar, não é? É só misturar. É só misturar. É preparar os ingredientes. Mas está cozido junto com o feijão, a alga. Sim. Está cozido. E lá está, já percebemos que a alga também vai trazer-nos nutrientes importantes, vai ajudar na própria digestão do feijão, não é? Prevenir flatulência, por exemplo. O meu feijão está cozido, mete mais para o fim. Muito bem, só entra no final. E os grilos também. Os grilos, vou fazê-los agora. Também cozem, mas cozem rapidamente, não é? Sim, sim, sim. Eu cozem mais rapidamente. O que se quer é que permaneçam verdinhas. Até para não perder, isso mesmo, para não perder a corzinha, não é? Exatamente. Então, e está neste restaurante há quanto tempo, Isildar? Eu há 35 anos. Isso é uma vida, não é? Mas porquê que foi para lá? Era nova, jovem. Era nova. Não sabia nada da vida. Tinha nada que fazer. Tinha nada que fazer. Não acredito. Mas foi aprendendo lá, não é? Sim. Não sabia, não é? Foi aprendendo lá. Conforme os anos, foi aprendendo. Então, o que é que fez aos seus hábitos alimentares anteriores? Hã? Antes de começar a comer macrobiótico, o que é que fez à sua francesinha? E eu faço francesinha vegetariana lá. Bem sei, mas o que é que fez a esses sabores que tinha no seu passado? Cortei alguns. Foi cortando? Foi cortando. Sim. Está satisfeita com essa mudança na alimentação? Sim, sim, sim. Sinto-me melhor. Ok. Segue aquele princípio de que o nosso corpo é como um motor de automóvel, depende da gasolina que lhe pudermos? Sim, sim, sim. Ok. Ora bem. Estamos a ver algumas fotografias dos vossos alimentos, dos vossos pratos e tem uma cor incrível. Dá a mesma vontade de provar. Muito bem, vamos lá ver. Está pronto este mix de proteínas vegetais? Temos que ir para tarde. Exilda, temos mesmo que acelerar, temos mesmo que acelerar, porque temos clientes exigentes à nossa espera. Na regi, estamos pacientes. Temos mesmo que servir. Portanto, o feijão que já está cozido entra agora. Entra agora. Chegar muito livre. Eu acho que sim. Este é um prato que não deixa de ser confortável e quentinho nesta época do ano, não é? Sim, sim, sim. Muito bem. Exilda, fazemos o seguinte. Cheira a preocupa. Eu sei que ainda tenho que... Deixa eu ver. Sabes que eu costumo...